Nós somos aqueles caras e hoje tentaremos descobrir quem é o endividado. Aqueles caras, quem é o endividado. ...quatro impostores e apenas um que está com o nome sujo na praça. Será que conseguimos acertar? Pô, mas nome sujo só... ...uma dívida de milhões? Quero saber. Pelo amor de Deus, peraí. Aí, peraí. Tá todo ca... O vídeo de grava. Tu criou na tua cabeça que o endividado se veste assim. Temos aqui a dura missão de identificar, desses cinco seres humanos, quem é o endividado. Lucas Batista, 32 anos, professor de Educação Física. Ou girafa, né? Girafa é teu apelido, então. É. Beleza. Agora que eu vi a meia dele. A endividado estamos todos. Inclusive, cara, eu estou com uma dívida de 300 reais na Nubank. Na Nubank não, no Itaú, não sei se não tá ligado. No Itaú, eu acho. Porra, meu irmão. Parece que eu estou devendo um milhão de tanto que a gente cobra. Fipa Ferreira. Fipa. Fipa. Calma aí, Itaú. Tipo, apelido. Porra, meu irmão. Fipa é nome e é loucura. Irmão, tu lembra do vídeo passado que tinha uma guilda? É uma porra. Tenho 22 anos. Eu tenho um brechó online no Instagram. E eu também sou ator. É, ator normalmente é ator. Brechó online. Mas nem é porque eu estou duro. É porque eu tenho que ir na agência desbloquear o cartão pra conseguir pagar. Pra entrar no aplicativo. E ir fisicamente na agência? 2024? Eu sou Mariana Voto, eu tenho 30 anos e eu sou atriz. Atriz. Vai ser só atriz. Gente, o que é isso? Aguenta ator atriz pra cá? Atriz, ator? Meu nome é Luciano Venil, tenho 24 anos, sou internacionalista e ator também. Internacionalista? Internacionalista. É o que que é? Formado R? Não serve pra nada. Meu nome é Gustavo Pestana, sou preparador físico. Puta merda! A gente tem quatro profissões ali, né? Que geralmente não tem a maior característica remuneração mensal. Meu foco é tentar saber a história, infelizmente já passei por uns maus bocados também. Então eu sei o que a pessoa que realmente está preocupada com a dívida quer, né? Minha tática de jogo então é tipo assim, eu quero tirar dessas pessoas hábitos de compra, quanto que ela ganha mais ou menos e quanto que ela consome, o que que ela gosta de consumir pra saber se tipo assim, essa conta fecha, tá ligado? Eu vou tentar por esse lado, assim, a minha estratégia. Boa. Pra gerar com um bom pensamento. Vai ser um bom vídeo, hein? Vai ser um bom vídeo. Vou até aumentar pra mim aqui, porque tá meio baixo. Peraí, youtuber! Se liga, conta pra gente um pouquinho de como é que você ficou endividado, irmão. Eu quero saber isso. Então, basicão. Não tive dinheiro pra pagar a fatura do cartão de crédito, deixei lá. Um dia o banco botou meu nome no Serasa e tá lá até hoje. E posteriormente aluguei um carro e a empresa colocou meu nome no Serasa, só que por causa de um motivo irreal, que até hoje eu não paguei. Então por favor, olha pra câmera e se defende. É, tem o seu momento de defesa agora. Eu não tenho que pagar o estacionamento de vocês. A gente acredita... Só uma pergunta assim, bem rápida. Todos vocês têm emprego? Tão trabalhando hoje? Eu tô falando sério. Eu tô desempregado. Eu tô desempregado. Eu tô fudido. Eu também. Você também. Aproveitando aqui, com quem trabalharia? Quando eu trabalhava com isso, eu trabalhava no setor de petróleo e gás na empresa de consultoria. Fazia acompanhamento político. Beleza. Parece verdade. Parece verdade. Ué, e ficou sem dinheiro? Não é. E pra tu, mano? Qual foi a origem da tua dívida? Então, o que aconteceu? Eu, além do GRI, né? De ser internacionalista, eu também sou ator. Só que eu tava querendo migrar... Tô falando, pô. Isso é uma loucura. Todo mundo vira ator. Migrar da área de atuar e partir pra parte de produção. Boa noite, JJ. Boa noite. Você comenta um jogo dos suporos. O grandioso. É um curso que você paga pra você fazer uma produção. É como se você fosse fazer um workshop. Só que é uma parada que durava sete meses. Uma produção de um espetáculo de teatro. E aí, só que é um curso caro pra caramba. Caralho, Malu. Porque é todo um background. Eu fui mandado embora. E nós pagamos as prestações. Aí, botou meu nome no cerado. Essa tua dívida tá em quanto? Ah, minha dívida agora... Dessa tá 2.900 e pouquinho. Ah, isso não é dívida, né? Assim, é dívida, mas... Porra, não é dívida, né? Tipo assim, porra, 2.000 dá pra você... Cara, qualquer banco... Com todo respeito, óbvio que é muito dinheiro. Mas, mano, hoje em dia, o Serasa e o banco, ele divide essa dívida aí. Tu paga em vários meses com juros que é caro, mas que dá pra pagar, irmão. 2.000 não é dívida. Desculpa. Esse cara já tá fora. Não é dívida, galera. Que isso, irmão? Cara, se você atrasa um aluguel, é essa dívida aí, mano. E quem não tem aluguel atrasado, mano? Tá ligado? Tu atrasa um aluguel, é essa dívida aí. Tem segredo. As profissões encaixam, tá ligado? Tipo, é isso. Não tô falando que tem que ser 100 mil, mas, pô, isso não é dívida. Isso é um aluguel atrasado. Então, eu fiz 18 anos, né, e como todo mundo... Boa noite, Casubiro. Não sei o quê. Fiz um cartão. Não, eu nem consegui fazer. Tentei, tentei, score baixo. Aí quando eu consegui finalmente fazer um cartão, aí eu falei assim, ah, vou fazer alguns de algumas lojas, né, porque geralmente sai, tipo, começa a aumentar o score. Aí eu fiz um da Rene e um da Lider. Aí da Lider eu fiz um adicional. Aí é ruim. Aí... Saiu um cara sem cartão pro maníaco dos cartões. Put... E aí eu dei o cartão pra minha mãe, ela... Aí é fo... Esse cara tá da frente. 153 e não pagou, ficou lá. Bem específica. Poxa gente, sua mãe tinha que tá aqui. É barato. Ela não me avisou. Também. Eu descobri que meu nome já tava no Serasa. Eu juro. Mas esses... Esses cartões, assim, de loja é foda. Já, já, ela vai fazer cinco anos. Exatamente. Esse sabe aquele negócio. Pode estar endividado, porque... Mas peraí, qual que é a pagada? Ele já sabe que daqui a um ano a dívida caduca. 2020, pô, agora? 2025 já vai fazer cinco anos. Não, você não sabe que a dívida caduca... Não, aqui é meu plano. Ah, é teu plano? O meu plano é caducar, pô. Não vai pagar isso não, gente. Dívida de 1.150. Pô, 2 mil reais, mano. Dá pra tu planejar pra pagar. Começou... 1.153. E aí, ela foi pra 1.578. E ela voltou, tipo, pra 1.091. Que isso? O cara tá com o número muito cravado. Esse cara é um mentiroso. Esse cara é um mentiroso. É impossível ele tá com esse número cravado. Quer dizer, pode ser também. Pode ser que ele tenha visto essa dívida tantas vezes que tirou o sumo dele. Negociar com quem? Eu tentei negociar. Eu fiz uma vez. Aí eu paguei duas parcelas. Aí você ferrou de vez. Aí eles bloquearam de novo. Aí acabou tua parada. Deixa eu te perguntar uma parada só. Eu sei que tem um aplicativo, mano. Porque eu vejo a minha dívida lá de 300 reais com o Itaúca. É, porra, o teu nome... Só que eu não consigo pagar porque eu tenho que ir na agência, como eu falei. É, que eu também tô... Eu fico na Praça 15. Não já tinha pagado. Entendi. Boa Praça 15. Você não conseguiu ainda pagar tua dívida com o dinheiro do brechó? Eu era à toa. Então, tipo, a maioria do dinheiro que eu pego é pra pagar as contas, sabe? Eu trabalho pra viver. Tem bastante precisão nos números. Ponto forte da pessoa quem... Chico Moedas tá meio quieto nesse programa, né? Tempo que falta pra acabar, pra caducar essa dívida. Então, por esses pontos que ele trouxe, acabou ganhando bastante moral comigo. Mari. Oi. Desenvolve. Cara, então, a minha foi uma sucessão de merdas. Porque, assim, eu acabei a faculdade no começo da pandemia. E aí, então, não tinha emprego. Não tinha o que fazer. Aí, eu fiquei muito deprê ali. Comecei a, tipo assim, gastar um dinheiro que eu não tinha, digamos, com o Zé Delivery e a iFood. A gente tem um amigo que também gosta muito de fazer isso. Eu fiquei muito mal mesmo de cabeça, porque... Pô, eu gasto muito com a iFood também, mano. Caralho. Excelente ideia de falar, pô, vou comprar uma diferente da Shopee e vou revender. Jota. Boa noite. Boa noite. Temos seus dados e que bom termos encontrado você. Tenho uma proposta para quitar sua dívida no cartão de 300 reais do Itaú. A compra é referente a uma reserva de motel. Procede. E aí, tu brinca mais que é brincadeira, tá vendo? Tá palhaçado, cara? Tá vendo aí a sua palhaçada? Metade numa coisa chamada... É, débito especial. Nossa! Cheque especial! Cheque especial! Cheque especial! O bom Pins, né? É Pins? Lish. É Lish. É Lish. Aí, o que que eu fiz? Dividi. Falei, vou botar um pouquinho aqui, um pouquinho aqui. Porque quando chegar, eu vou conseguir esse dinheiro de volta. Tô tranquila. Mano... O Lish machuca muito. Não, não. Mas era uma bosta os produtos que chegaram. Tipo assim, era um lixo. Eu não tinha coragem de revender aquela merda. Pra tentar conseguir um dinheiro em cima, eu fui num brechó. Dê moço! Quanto é que você paga por tudo isso que eu tenho? Aí, ele me pagou, mas ele pagou, tipo assim, 400 reais. Sendo que eu tinha gasto, sei lá, 1.800 e alguma coisa. Débito especial, assim, acho que isso não existe, né? Eu conheço o cheque especial, o Lish, que a gente tanto comenta. Jota! Jota! Boa noite. Boa noite. Nós criamos seus dados e que bom termos encontrado você. Tendo uma... Para, cara! ...que dar sua dívida no cartão de 300 reais do Itaú. A compra é referente ao nosso sexo soup. Procede. Nem cresceu. É um absurdo. Pega esse empréstimo de 5 mil. Aí é uma dívida... Aí é uma dívida, dívida mesmo. Comunidade de passarinho, né? Não sei se vocês sabem. Sim, sim. E o meu gato comeu passarinho do meu vizinho. Não, não, não. Não, tu tá fora já. Vai tomar no teu cu. Vai se fuder. Diante de Deus. Diante de Deus. Diante do autista. Diante de Deus. Os criadores do meu cachorro como é meu dever, tá ligado? O que teu gato se chama? Nico. O grande Nico. A tua dívida é por culpa do Nico. Peraí, eu tô curioso. Deixa ele falar. Que passarinho, né, que ele comeu? Comeu um curió, mano. Qual o motivo da sua dívida? Meu gato comeu um curió. Do meu vizinho. O seu gato comeu um curió do seu vizinho, é isso? Exatamente, cara. E o dele... Cara, eu vou dizer uma coisa pra você, Gustavo. É preciso ter coragem, hein? Pra chegar aqui na frente de cinco desconhecidos e falar que o teu gato comeu um curió. Um curió não é cinco mil reais. Que bom. Curió é cinco... Dependendo do curió é cinco mil. Vou te falar aqui. Esse maluco é um mentiroso. Esse maluco é um mentiroso. Esse maluco é um mentiroso. Curió do seu vizinho valia cinco mil reais? Pô, irmão. O cara chegou e falou, é isso aí. É o estagiário. Todo fodido. Vou falar o quê? Irmão, não entendo de pássaro. Mas assim, um curió de cinco mil... Existe? Cara, mas o que me pega é tipo assim... Existe? Uma dívida de cinco mil no banco se tu era estagiário. Estagiário é isso. Tu ganhava quanto? O que acontece? Como eu falei, eu também sou preparador físico hoje, né? Já me formei. Eu estagiava num clube. Desculpa, se não for Real Madrid, irmão, não dá. Não. Nós estagiavamos no Flamengo, ali na Gave. Aí eu tinha uma rendinha e tal. Tá quase ali, Real Madrid. O cartão, pô, pagava tudo no crédito. E aí pagava... Então, o Nubank foi liberando o limite. Aí tava sempre lá. Eu falei, pô, não vou pegar, tá maluco. Vou me endividar. Até que veio e aconteceu. Qual que é a parada? Eu não duvido da sua história, irmão. O Nubank é isso aí. Pô, tu não duvida. Não, não. Eu não duvido do Nico. Eu não duvido do Nico, tá ligado? Normalmente, quem tem um animal, tipo, de estimação... Eu já tive uma calopsita, tá ligado? Tipo, a senhora bem apegada. Eu já tive uma calopsita, tá ligado? Se a calopsita for comendo por um gato, eu vou embora. Não, não foi. Quando o bicho se vai, eu acho que a troca não é assim. Você me dá um dinheiro aqui, eu vou comprar outro, tá ligado? É um assassinato, Marcelo. Não, tudo bem, mas... Entendeu o que tu falou? Os caras, eles deixam dentro do quarto, tocando música pro bicho poder pegar canto e vende, entendeu? Gustavo, cara, tu expôs muita gente, tá ligado? Tu trouxe uma história tão absurda, Que agora a gente ficou numa situação que se a gente aceitar... Curiódico, 3 mil a 5 mil? Se a gente fala pra você que isso é mentira e não é, a gente também fica fodido dos... A responsabilidade que você jogou na nossa mão é muito grande. Porque agora todo mundo de casa tá na dúvida, a gente tá na dúvida, porque é tão absurdo que pode ser verdade como não pode ser. E se não for verdade, a gente achar que foi verdade, é uma vergonha mundial. Só que se for verdade, a gente achar que é mentira, é uma vergonha maior ainda. Então, Gustavo, por que que tu fez isso aí? Tirafa, vamos com o motivo, Tirafa. Tá muito quietinho aqui, escondido. Tu tá quieto. Pô, mas não entendi. Ele pegou empréstimo com o banco pra pagar o Curiódico? Foi isso? Então, minha dívida eu tô... Foi, né? Essa risada... Essa risada foi sacanagem. O dívida dele é agora, só pra você. Mas continuou, Geraldo. Então, vai parecer que é irreal. Por quê? Eu consegui pagar ano passado com o programa do governo, a do banco. Só que hoje eu só tô no Serasa por causa de uma dívida de 64 reais. Qual que é o nome do programa? Não. Desenrola. 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 Ah, muito rápido. Na verdade, o Desenrola é um programa que é recente, né? Por isso que eu perguntei pro Girafa. Falei, mano, já que tu sabe, me fala o nome do programa, porque é recente. Então, tipo assim, pô, ele deu uma estudada legal. Mas o problema do Desenrola, mano, que eu já ouvi falar, não sei se é verdade, é que muita gente tá usando o Desenrola, mas vai sofrer com o Score, né? Quem usa o Desenrola. É, mano. Tipo assim, quem paga dívida com o Desenrola, sofre pro Score subir, tá ligado? Tem essa parada aí. Me falaram, né? Eu li sobre essa porra, não sei se é verdade. Não é igual pagar diretamente. O que é Score? Você não sabe o que é Score, mano? Score é tipo um... Baixa o Serasa aí, porra, e pesquisa o teu CPF. O Score é tipo a tua pontuação no mercado, porra. Que o banco olha pra ver se você é um bom pagador. E aí você ganha... Tu consegue empréstimo, tu ganha mais crédito no cartão de crédito, tu consegue melhores condições no banco pra financiar os bagulhos, casa, carro, essas paradas. Tipo, aí é o teu ponto no mercado. O meu Score hoje deve ser uns 300, infelizmente. Porque... Eu também fiquei numa dívida aí dura antes de vir pra São Paulo. E aí meu Score foi lá pro caralho. Ela que viu, pô. Cara, esse cara, ele é forte. Ah, ele tá bem, ele tá bem. Por que a ferrinha dele é aberta? Esses 64 reais você falou que é um... É um sem parar de um estacionamento do seu carro alugado? Não, então. Eu aluguei o carro, aí eles tão me cobrando o estacionamento do próprio shopping onde o carro fica parado. E eu não contratei o serviço do sem parar. E aí eles botaram o meu nome no Serasa por causa disso. Então você tem como é? Você tem 64 reais de dívida? É. Eu tomo quita logo pra poder se livrar. Porque eu tô entrando com o processo. Eu sou mercenário. Eu sou mercenário girafa. Você é um gênio da matemática. Você não pagar uma dívida de 64 reais ainda vai lucrar 2 mil? Pô, eu queria entrar nessa. O internacionalista pra mim, ele não... Não desceu a história. Não, mano. Não tá, não tá. Pelo rosado aí, tu tava onde? No bloco. Tomando uma? Com certeza. Aí tem dinheiro? Claro. Qual a última viagem que você fez? Foi pra Argentina. Quando? Ah, pô. Eu era criança. Não era criança, não. Não era criança, não. Não era criança, não. Eu tô no rio com meu cara. Eu tô no rio com meu cara. Eu tô no rio com meu cara. Deve ter uns dois anos. Deve ter uns dois anos. A Luciano tá completamente rosado, né? É erradaço. Tá tudo errado. Ele falou que foi quando criança, não foi. Não foi, não foi. Já Isis Ferreira, da CNC, alerta que as pessoas que eventualmente não cumprirem com esses pagamentos da renegociação devem ter muita dificuldade ao tentar garantir crédito novamente no futuro. Ou seja, só se a pessoa não honrar o acordo não desenrola. Ah, então tem isso também. Não é muito do que tá falando a verdade. Votou no Internacionalista. Votou. Luciano. Alvinho. Eu vou no FIPA. Porque o juro dele ainda não me desceu. Eu voto é na Mariana porque não errou nada. Eu vou ter que votar na Mariana também porque eu não acreditei muito nessa história e na televisão. Ah, e pelo entretenimento eu vou votar em qualquer um dos dois com mais alto. Eu vou votar no FIPA. É isso. Tu vai decidir que vai ser FIPA. Basicamente é isso. Olha só, FIPA. Você falou que o valor da sua dívida... Fagabundo é foda, moleque. Na moral, brasileiro é um bicho filho da puta. Ela começou 1.153. Não é possível que eu seja desgraçado. Só tentei, né? Ela subiu de 1.153 até quanto? Não, ela foi comprada pela Ipanema. Ela era do Bradesco. Bradesco que faz... É, tem essa porra também, né, cara? Se você não tá ligado, né? Tu entra lá, aí tu vê lá, sei lá, tu tá devendo a TIM, aí tu entra no Serasa, aí a tua conta tá, sei lá, com a Hellmann, amiga do programa. Caralho, tu devendo a Hellmann, mano? Tem essa porra, né, mano? Compram a dívida, né? E aí ela subiu pra 1.578 e ela baixou pra 1.091. Filho da puta. Mas é o seguinte, olha só, ele é ator, ele tá dando a vida dele aqui, né? Ele tá dando a vida, ele tá dando a vida dele. Ele tá dando a vidinha dele, esse filho da puta. Tentei jogar um verde aí pra te atrapalhar, mas não deu. Tu tá bem, mano? Que isso, ator, treinado, decorou o texto inteiro. Tá complicado. Aí, Marcelo, é com você. Cara, assim, é muito difícil, mas eu acho que eu vou ter que tirar a Mari, mano. Caralho. Tirar a Mari. Assim, com muita certeza de nada com a Mari. Assim, porque só me deixaram essa ajusta e acho que o FIFA lembrou um número ali, ele me pegou nessa lembrada de número. Lembrou três números. Ficou difícil. Números quebrados. Mais é isso. Números quebrados. Olha esses cachorros, cara. Mais uma que tava muito bem alinhada, só que nessa hora eu senti um deslize ali nessa parte do lixo e a gente foi... Assim, eu vou lá, tá? Falar uma coisa aqui já que eu tava falando. Tu vai ser... Esse maluco de boné ali... Tranquilidade. Não é o FIFA, gente. Não. Tu acha que o FIFA é o mentiroso? Mentiroso. Olha o PH. Posso estar enganado. Claro. Jogatinas. Pensei que era miragem ou montagem. Mas não eu. Está online. Dia histórico. Chato. Dia histórico. O que ele falou? O que ele falou? Caralho. Valeu o PH. Valeu pelo quarto mês. Temporado da profissão dele. Tu que tá me chamando de mentiroso? Caralho. Que desculpa. Respeito. Foi pro caralho. Toma aí, Aquariano Nato. Respeito. 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 É, tu tá fudido. A FIFA tá se sentindo acuado. Partiu pro ataque, pra agressão. E isso... Partiu pro ataque. Querer eliminar o FIFA. Eu elimino o FIFA. Agora é pro pessoal. Agora é pro pessoal. Calma cara, que aí você vai levar pro coração. Eu elimino o FIFA. Sem mais delongas. Eu elimino o FIFA. Queria levantar uma pergunta que eu acho que serve pra todos, né? Que eu acho que é interessante. Porque eu já passei por isso uma vez na vida. Que é... Em que momento da vida de vocês falaram... P****, eu não vou mais pagar. Eu vou entrar na... Eu vou deixar a onda me levar. Pô, isso é muito doido. Porque, tipo assim... Tu tem que tá muito sem de... Irmão, desculpa, tá? Você que tá me ouvindo do YouTube aí. Coloca nos comentários, a galera do chat aqui também. Irmão, é o que eu falei. Dois mil reais. Você com um salário legal, tipo assim... Ativo. Com saúde, irmão. Você não deixa virar uma dívida de dois mil aí. Um ano, três. Depois quatro, cinco. Tu não deixa. Que isso, irmão. Pô, é uma dívida controlável, mano. Entre aspas assim. Eu sei que é foda. Eu sei que é muito dinheiro. Mas, mano... Pô, em que momento o cara tem que falar, tipo assim... Pô, mano. Não vou pagar. O cara tá com a dívida de 60 reais, cara. Porra, que porra é essa, cara? O cara me falou. Cara, fiz uma dívida, deixei lá a parada e eu paguei depois uma dívida de dez contos. Paguei dois e resolveu. Eu falei, pô, irmão, você tem uma dívida de cinco? Paga um. Regra de três básica. Fala isso pra minha mãe. Ganhando seis K por mês deixou uma dívida de um K virar dezesseis. Então é disso que eu tô falando. Tipo assim, se você tem necessidade e não recebe namorar pra pagar 200 reais por mês ali na dívida parcelada, pô, beleza. Aí tu não paga. Mas se você pode fazer um trabalho a mais, uma parada a mais... Porque, mano, esse bagulho... Vocês aí que são novos do chat, mano, esse bagulho de nome sujo, de caducar, de score, te fode muito lá na frente e ferra muito, mano. Pô, tu vai querer comprar uma casa, um carro, vai querer viajar, vai querer parcelar, vai querer ter cartão com crédito maior pra comprar as paradas, não vai ter não, mano. Por um bagulho, por um bagulho pequeno, tá ligado? Por um bagulho pequeno. Tu fica mal, mano. Porque todas as empresas consultam o teu nome, teu score, mano. Não é porque, ah, eu não vou pagar multimilionário, eu não vou pagar. Tem que se foder. Tu se fode também, tá? Meu amigo, João Matheus. Meu nome do teu gato? Nilco. Bagulho doido, mano. A matemática do devedor é foda. Você aplicar uma regra de três pra resolver tua dívida, sendo que tem juros e tudo mais, o amigo devia dez, pagou dois, você devia cinco, pagar um não faz sentido. Mas assim o Brasil vai longe, hein? Então, eu deixei de pagar, na verdade, porque, pô, eu entrei no curso, meus pais falaram que não iam pagar, que eu ia me virar. Aí, aí. E aí, eu tava empregado na época. Se os pais falaram isso, é porque os pais viram que o cara podia pagar. Eu não vou pagar, se vira. Tu tá aí, cheio de dinheiro aí, bebendo todo dia em bloco. Se o maluco tivesse fodido, aí o pai... Não, o quê? Tu tá fodido aí, filho. Não tem trabalho, pô. O Brasil tá foda. Tá ligado? E aí, eu tava empregado na época. Tava dentro do orçamento de parceiro. Ó, ó lá. Ó aí, ó. Fui mandado embora toda a merda aí. Que bela ideia de fazer uma coisa. Não, mas foi visível num mundo melhor, né? Exatamente. Essa parte é foda, porque às vezes tu compra uma parada e como... Mandar ele embora é foda. Foi basicamente isso. Aí é fora do controle. O que foi? Eu fui no Ibrejinha. Beleza. Pra mim, eu fui pra tá fora. A gente tem que apertar o girafa. A verdade é essa. Que isso, gente? Que vacilão, velho. Mas olha o girafa, que vai ficar suor, ó. O girafa, o que com essa postura de professor de educação aqui? Isso que ele tem que responder mais perguntas. Parece que tu vai bater uma falta, mas... Parece que tu vai bater uma falta. Como é que tu gasta o teu dinheiro? O que que tu gosta de fazer com a tua... O que? O que? O cara que é casadão, ele não pode... Ele não consegue... Toca esse dinheiro dele com álcool. Não consegue. Não consegue! Não consegue! Tá maluco! Deu argumento mais forte. Eu sou o único. Eu sou o único. Eu sou o único. Eu sou o único em Div Calvo aqui. Ai, é boa! Girafa, tem muito... A gente tem muito amigo, irmão. Vamos tomar uma cervejinha. Eu me dedico porque, pelo menos, gasto muito com alta, irmão. Ô, Fipa, quantos seguidores tem o teu brechão online? Cara, tem pouco. Tem... 600, 700. Eu comecei esse ano. Tipo, tem pouco tempo. Quanto tempo você tem a dívida? Eu fiz ela dia 20 de março de 2020. E aí ela vai, tipo, caducar em março de 2025. Ótimo, ótimo, ótimo ponto. Ele deve há mais anos e ele começou o brechó só agora. Como que você... Então, eu não paguei também. Não me preocupei em pagar porque quem fez a dívida é o meu pai. Então, ele falou assim, ah, eu vou pagar. Era a mãe? Era a mãe! Era a mãe! É! Na mãe dele? É! 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 Sobretudo. Então, é o cartão da minha mãe, só que quem comprou foi o meu pai. Não! E aí, tipo assim, minha mãe não trabalhava. Acho que não estava no roteiro. E aí, tipo, ele que foi comprar... Não estava, não, não, não... Não? Não, não, não! Bom, gente, eu sei que a gente não tem certeza de que a gente tem que eliminar. Assim, eu acho... Eu acho muito crível a história de Fipa. Ele te odeia muito, velho, ele te odeia. Não, agora é sério. Se o Fipa não saiu, eu vou embora. Vocês escolhem. Vocês escolhem. Vocês escolhem. Ô, Fipa ou eu? ... as mesarras pra dizimar o meu adversário naquele momento, né? É, é, é... Força e a barra, talvez... Vamos descobrir. Eu tinha botado na primeira rodada, Fipa. Você tá maravilhoso nessa tua história, mas eu acho que tem coisas aí, como, por exemplo, você ter falado pai, mãe, tu botou teu pai no meio agora, eu não tinha colocado pai. É, novidade, foi novidade. E é o que eu digo também. Pior que esse Fipa é bonito, né, mano? Esse moleque tem a maior cara de... Pô, esse Fipa, ele tá com uma skin do carioca malandro, mano. Bizarro, mano. Eu tenho a tranquilidade de achar outro homem bonito. Eu não sei se a galera do chat tem essa tranquilidade. As coisas pra me dizer... Skin de Chico Moedas, né, velho? Não tá passando batido, não. Chico, Fipa, Beltrão, Fipa, Marcial. Cara, eu vou no Luciano, mano. Luciano também é um... É, o Luciano também é um... Tô sentindo. O que é isso, cara? O Luciano está mentindo, está mentindo. Dois a dois. Eu vou de Luciano também. Tem cinco desses na minha sala do UFRJ? Tem a cara do UFRJ mesmo. Tem certeza. Tem a carinha do UFRJ. Não, brincadeira, não tenho certeza. Mas assim, falando sério agora. Quando eu acho que ele foi minimamente confrontado, ele resolveu atacar. Ele atacou. Ele atacou. Sentiu acuado. Acuado. Foi só pela zoela. Foi só pela zoela. O cara tá de mullet? Isso aí é... Mais do que normal no Rio de Janeiro. No júri popular... Isso aí em qualquer... Em qualquer... Em qualquer... Calçada de Botafogo num barzinho você vai encontrar. Que é o FIPA do que a gente tem com o Luciano. Então o FIPA rala. Cara, eu vou te falar. Não acho. Não tenho certeza de nada, na verdade. Mano, esse Luciano pra mim, mano, ele tá se divertindo ali, tá ligado? Pô, vocês são vagando pra c******. Porra! 7-1. Cara, foda, né? De um lado, três ceifadores de FIPA. De outro lado, três de Luciano. Pô, minha rapaziada. Chico, agora é o seguinte. Tu quer fazer isso? Porque qualquer... O cenário perfeito pro momento que a gente quer fazer é isso. Porque a gente tá em dúvida entre os dois participantes. Sim. E a dúvida pra eliminar os dois. Cara, tem essa implicância do Chico com FIPA. Tem a nossa incerteza ali também com o Luciano. Então, assim, pô, será que a gente vai eliminar dois mesmo? Tipo, tu tá me pegando. Em contraponto, se a gente eliminar dois, vai sobrar só a grande final. É isso? E sem querer pode passar informações que a gente não trouxe ainda. É, não... É, não... Caralho, duas histórias ruins mesmo, mano. Isso! A história do maluco de boné amarelinho ali é a melhor história. Você a favor de eliminar dois? De out, elimina os dois. Vamos sofrer. Sim ou não? Sim. Sim. Sim ou não? Sim. Tchau FIPA! Tchau FIPA! Tchau FIPA! Tchau FIPA! Tchau FIPA! Tchau FIPA! Muito obrigado, meus amigos. Uma decisão inédita nossa, né? Tipo, a primeira vez que a gente vai tá eliminando duas pessoas. A gente resolveu fazer essa inovada aí pra proteger o nosso amigo Francisco Moedas das gigarras. Bom... Eliminamos... Sim. Duas pessoas de uma vez. Isso é inédito. Sim. Chico com o sentido. O zoológico. Curió e a girafa. Eu não sei de nada. Eu não sei de nada. Esse tá sendo... Sem sacanagem. O mais difícil até agora. A gente para assim... Eu tento encontrar alguma coisa, eu não tô conseguindo, mano. Eu preciso dar uma pergunta que eu acho que tá gerando uma dúvida. Tá. Por que girafa? Porra. Aí, vai trazer. Meu Deus. Me... Girafa, tu é do cara... Pô, é inacreditável esse maluco. É, sério. Pô, o girafa é lendário. Esse cara é inacreditável. É absolutamente lendário. Pô, o maluco do gato, ele não podia ficar não, né? Eu não vou girafa. Esse maluco do gato é horrível. A história dele é pior de todas. É, meu índolo. Papo reto. Olha o velho, olha o velho. Eu consigo. Claro. Vamos lá, vamos nós pro Curió de novo, né? Você aceitou de cara, assim, essa... Essa cobrança que ele fez? Tipo, beleza. Lógico que o teu gato matou o Curió do cara. Mas assim, pô, foi um acidente. Tu não houve desenrolo. Você brigou com esse vizinho. Tu fala com ele até hoje. Você me falou da tua condição financeira. Cinco mil reais é uma dívida, tipo assim, é um dinheiro firme, tá ligado? E tu, pô, tu aceitou de cara, assim, por causa de um acidente? Como é que foi isso? Cara, então, é porque... Cinco mil é uma dívida legal. Ele já tá cuidando de passarinho pra poder ganhar uma renda. Então, tipo assim, também tá no mesmo barco que eu. Cinco mil reais? Então, assim, é, cara. Mas aí, às vezes, ele compra um passarinho, sei lá, um filhote. Ele cuida pra ter o canto pra depois vender, entendeu? Ele me explicou lá no Dia História e tal. Mas foi exatamente isso, cara. Não tinha nem como falar, pô, não foi o meu gato. Pô, o meu gato tá todo sujo de sangue e asa do curiola dele no chão, pô. Eu vou falar o quê, pô, cara? Vou falar, pô, irmão, não foi ele. Você lá, você soltou aí por quê? Tu acha que o passarinho tava solto, cara? Por que você lá com o passarinho e o seu passarinho? O que é isso, cara? O velho tava, velho, endoidou, cara. O velho soltou. O velho soltou, pô. Ele achou que o passarinho tava solto. Pô, mas peraí. Como é que o gato... Caralho, é o Toy Jerry essa porra? Como é que o gato... O gato entrou na casa e abriu a gaiola, cumpadi? Igual ela tava no chão. Pior que pega. Caralho, pega mesmo, mané? Gato abre a gaiola? É o Frajola, é o... Caralho, o Toy Jerry. Meteu a porrada de fora mesmo, enfiando a pata, assim, tipo... Sem abrir? Caralho, mané. Gato é foda com essas pessoas. Não, pô, você cai na gaiola. Pô, você caiu na gaiola. Pô, você caiu na gaiola? Mais vezes. É um gato, pô. Tu tem, Curiola? Tu tem? É, não. Então, porra... Então, é 50%. Ele fica solto ou não fica. A produção me perguntou se eu deixaria meu Curiola preso ou solto. Se eu tivesse um vizinho de muro com gato, eu deixaria preso. Só que quando eu falo agora que poderia ficar... Cuidado pra aluna não comer Curiola aí pelo prédio. Essa era a minha tese na hora. Mano, quando você pagar essa dívida aí, você vai ficar, tipo assim... Não, eu vou ficar de cara, vou te falar. Eu tô de orgulho, cara. Eu não quero pagar isso, não. Eu tô apanhado. Você não quer pagar isso? Não, pô. Eu vou ter que esperar caducar pra poder pagar mais barato, né? Não, você já pagou ele. Não, a gente já apagou. O banco que não. Exatamente. Não, é melhor se estressar com o banco do que com o vizinho. Cara, então, eu não duvido que essa história seja verdade, tá? Isso é um fato. Pra mim, isso é um fato. Ah, essa história existe. Tipo, ele tem muita cara de 7-1. Pra mim, ele tá inventando o hack. Não, ele não tá. Então, beleza. O cara existe. Comeu o passarinho. Mas ele é um 7-1. Mano, sabe qualquer parada? Tipo assim, mano, tá muito difícil. Mas, mano, o Gustavo pra mim tem maior cara de 7-1. Pra mim também, pra mim também. E assim, mano, e por todo o respeito, Girafa, se você não for endividado, né? Que eu não vou ficar muito triste, tá? Pelo amor de Deus. Não entendo de uma coisa. Não entendo de uma coisa. Mas, mano... Ele é muito original, mano. Cara, qual é a dívida do Girafa, de fato? É verdade, mano. É isso. O Nico pode ser verdade. Cara, eu tô com muita dúvida. Você pode pôr a Girafa de novo? Só pra você. É 60 reais. Cara, eu vou puxar. Tipo, foi o que eu falei, mano. Pra mim, o Gustavo pôr uma 7-1. Tu mandou bem, moleque. Tu é bom. Mas é 7-1. E, mano, o Girafa é um Girafa, pô. Esse é o endividado. Você, pra mim, nessa final... 2-0 Girafa. Como eu vou ficar muito triste se a história do Nico não for verdade, eu vou votar no... no Gustavo. Cara, pra mim, o Gustavo... A história pode ser verdade, tá ligado? Mas pode não ser a história dele. Porque ele tem muita cara de 7-1, viado. Tem, pô. Tem muita cara. Mas vocês acharem que o Girafa não tem cara de 7-1. A gente não tem um bom histórico. O outro maluco tinha a história mais consistente, mano. Não é bom nesse. A gente tomou uma chamada... Lembra? A gente tomou uma chamada da Kimi histórica. Ao mesmo tempo, o Marcel tem um bom histórico de Boquinha. E eu fiquei... Só marido. Entende? Eu fiquei observando e ele fez a Boquinha de uma pessoa mentirosa. Então... Perfeito. O Girafa é o... É só um ponto aqui. Vocês acham que ele não tem cara de 7-1, o Girafa? O Girafa tem também. Pô. Isso é incrível, pô. Eu não acredito que eu vou votar que a história verdadeira usa essa meia, brother. De verdade, sim. Tipo... Mas eu vou votar, mano. Pra mim é o Girafa que tá com a história verdadeira. Alvinho. Seu último voto. Pô. O Girafa, velho. Exatamente isso. O cara... Pô. O cara viu desmanque, viu desmanque. Não, os caras... Se ele tá mentindo, não é brincadeira. Não é possível. Vou ficar decepcionado também. Então... Eu vou de Girafa. Eu acho que é o maluco de bonézinho amarelo lá. O Girafa e Curió. Isso aí é final de Libertadores, né, irmão? Não tem jeito. Por favor, os eliminados voltem pra posição original. E tá na hora, hein, galera. Os verdadeiros endividados, por favor, presentem pra eles. Tchau, tchau. A nível de curiosidade, segundo o site, um Curió macho está na faixa de 3 mil... É o FIFA! É ele, Francisco. Parabéns, hein? Parabéns, hein? Parabéns, Chico. Mas o pior é que a história dele é boa, mano. Tá vendo? Pô, o cara fez... Ele fez cartões... Caralho, Chico. A vida, felizmente, tem dessas. Não tem muito pra onde correr. Caralho, Julio. Como é que é o FIFA, mano? Que isso, não é o... Pô, Girafa, papo reto. Não tem nada a ver a história do Girafa, cara. Foi a pior história... Girafa, tu é safado. Pô, foi pior do que a história do gato. Mas você é FIFA. Eu tava contigo, irmão. Eu não queria te eliminar, não. Porque você lembrou sempre... O FIFA é uma história boa. E o Maluco de Bané também é uma história boa. Bané amarelo. Especificamente... Eu acertei uma aqui agora. Porra, meu irmão. O que tá acontecendo, bicho? Girafa, irmão. Vamos lá. O que é que é o Maluco? Girafa. O que é que faz isso comigo? É Girafa mesmo? É Girafa? Poxa. Filho da p***. Essa de 64 reais, já existiu? Já existiu. Todas elas foram reais. Só que o que aconteceu? Quando entrou com o processo, a empresa tirou o meu nome do Serasa. Então, enquanto o processo tá rolando, eles tiraram e eu não tô mais com o meu nome do Serasa. É um monstro da mentira. Você vai ser útil agora. Ele é um personagem, porra. É um personagem. Mari, por favor. Mariana. Não, eu sou realmente atriz, cantora, escritora. Tô com uma empresa agora. Ih! Não tá endividado. Não, não tá endividado. Não, não tá endividado, porra. Ah, compra de bijuterina. Isso que eu ia falar. Tu não comprou ou tu não comprou 1.800? Não, porque na real ele tirou o cartão pra mãe. Moleque, passou batida. Só que o pai comprou, né? Só que ele se enrolou. Não, não. Isso aconteceu com uma amiga minha. Internacionalista safado. Não, eu sou internacionalista, sou ator, mas nunca fiz esse curso. E a Argentina? Foi recente, não foi? Foi recente, foi recente. Foi recente. Foi em setembro agora, pô. 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 Eu era criança. Pô, pô, pô. Pô, pô, pô. Pô, pô. Cara do Leblon. É cara do Leblon esse maluco. Vai tomar no cu dele, cara. Aham, aham. Sérgio, um filho da p***, cara. Tava na cara dele, a carinha dele de quem vai na praia, pega sol, queimadinho. Safado, mentiroso. Gustavo Curió, eu quero saber. Tu tem um gato? O gato existe, pô. Só que ele é obeso, ele nem sai de casa. Não existe Curióia, não existe Curióia, nem vizinho de Curióia. O gato é obeso. Eu nunca acreditaria nessa história do gato, nunca. Agora o grande Fipa. Só é vendo o gato fazer essa coisa. Não era um valor ensaiado? Não, era um valor real. É porque assim, sabia que ia fazer isso, aí fui lá pra lembrar os valores. Aí vi tudo certinho. O ataque foi um pouco desnecessário, né? Nesse momento eu quis abraçar a história do Chico. O meu amigo Chico, que eu acho que ele não merecia tal ataque. Com a sua rivalidade ali que vocês criaram, gerou um... O Chico carregou geral pro buraco, filho. E consequentemente... O do gato era muito caô, eu nunca ia acreditar. Sim, perdão, ok? Mas fico feliz, agradeço a solidariedade de todos vocês. Na próxima eu vou agir com mais razão. E os dois nem iam sair, mano. Ia sair só o maluco de boné, o Fipa ia ficar. Eles tiraram dois. Pra selar a nossa paz, fala o teu brechô aí e puxa pra gente aquela. Daqui aí, ó, o meu brechó vai tá aparecendo aí. O arroba é impindorama. Inclusive, ó, essa camisa aqui é do meu brechó. Boa camisa. Boa camisa. Eu gosto daquele rapaz ali, mas a carinha que ele fez... Quero endividado esse. É o teu que mais ganha aqui, irmão. Mas você não tá nunca atrás de novos destinos? São novos negócios. Caralho, as costas. Geladeira da tua casa, duas portas e uma só. Coisa mais cara que você já comprou. Um gril de dente de ouro. Puta que foda. Isso é muito blefe, isso é muito blefe. Em três. Em dois. Em dois. Em dois. Em um. Já! Bom, e pra você que ficou com a gente até o final, dá like. Bom vídeo. Dá like, dá like, dá like, rapaziada. Um beijo. Dá like. Bom vídeo, mano. O próximo vídeo vai ser muito bom também. Eu não assisti esse aqui, quem é o Virgem? Não, assisti o Virgem, sim. Assistiu o Virgem? Assisti. Acho que só esse que eu não assisti o da Pimenta. Acho que o da Pimenta é que eu não assisti. Tchau, tchau.